Tá reclamando? Deixa eu ver o sapatinho aqui. Saúde! Olha a malvadeza! Que coisa mais feia! Que coisa mais feia! Que sapatinho aqui, ó! Olha o sapatinho! E essa perninha aqui, e essa? Sem ruindade! Sem ruindade! Ai, que coisa feia! Ui! Olha a ruindade, tá Pietro! Nada! O que? Olha a malvadeza! Deixa eu ver... Olha! O que é isso que eu não fiz? Olha pra cá, olha! Ah, nada! Carinho! Quer que coça? Tá falando? Oooooooooooooooooooo Ooooooooooo